Música Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com você 3 receitas de chás detox que eu amo. São 3 receitas que eu consumo diariamente, que me fazem super bem, que me ajudam a fortalecer o meu corpo, a minha imunidade, o meu bem-estar e que eu acho que serão fundamentais para a sua saúde também. Então papel e caneta na mão e vamos lá! O primeiro chá que eu quero compartilhar com você é a água morna com limão. A água morna com limão é bastante difundida nas redes sociais, todo mundo ama, todo mundo que toma, gosta e ama muito e sente os seus benefícios logo na sua primeira semana. A água morna com limão é muito boa por alguns motivos. Primeiro porque ela te ajuda em jejum, logo pela manhã, a despertar o seu corpo e a preparar o seu sistema digestivo para tudo que você vai consumir ao longo do dia. Ela é muito boa para limpar o seu organismo e também ela fornece uma dose de vitamina C logo pela manhã, o que ajuda muito. O segundo chá que eu quero compartilhar com você é um chá ayurvédico super completo que ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Tem vários ingredientes incríveis e que funcionam muito bem para fortalecer o nosso corpo e para limpar profundamente. Fica aqui a dica de que esse chá é super bom para ser tomado, inclusive naqueles dias que você está gripado. Ele ajuda a passar a gripe rapidinho. Por último, um chá que eu amo tomar todos os dias ao longo do dia é o chá de cidreira com gengibre. Esse chá é muito gostoso por alguns motivos. A cidreira, todo mundo sabe, é uma erva acalmante, ajuda a relaxar, acalmar os pensamentos e a centrar a nossa atenção nas tarefas do dia a dia sem dissipar tanta energia com ansiedade, estresse, etc. E o gengibre, como a gente sabe, ele é termogênico, ele ajuda a acelerar o metabolismo, então ele dá um up no corpo e no funcionamento do nosso corpo. Também ajuda a digerir o que a gente come, melhora a nossa imunidade e é ótimo para aqueles dias que a nossa garganta não está tão bem assim ou que a gente fala demais e sente cansaço nas cordas vocais. Esses três chás me fazem me sentir muito bem ao longo do dia, eles me dão energia, me ajudam a ter mais saúde, mais disposição. E eles são coringas na hora de cuidar do corpo e desintoxicar o corpo daqueles excessos que a gente faz com doces ou dos excessos do dia a dia de trabalho demais, de estresse, de ansiedade, de correria. São três chás que nos ajudam a nos sentir melhor e a fortalecer o bem-estar. Se você experimentar algum deles, conta aqui pra mim o que você achou, se você sentiu diferença no seu corpo, na sua energia e até na sua mente. Se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida aqui pra mim e se inscreva no canal se você é novo por aqui. Compartilhe esse vídeo, essas receitas com alguém que você sabe que vai se beneficiar com elas. E até o próximo vídeo você pode me seguir nas redes sociais e dá uma passadinha lá no blog. Tem sempre algum post pronto pra te inspirar e pra te motivar. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo e até a próxima. Tchau!